Desde menor na irmã da marcha, me lembro das caminhadas Várias fitas cabulosas que eu passei o meu quebrado Foi pra poder virar um troco, louco Ajudar meu pessoal em casa e me atrair pela alacocha Com 14, 15 anos, por não correr pra mim ter Só que ela nunca foi meus planos Porque é mais progresso dentro da minha goma A geladeira cheia e domingão, a mesa monta Mas é claro, é que ela gosta Desde menor na irmã da marcha, me lembro das caminhadas Várias fitas cabulosas que eu passei o meu quebrado Foi pra poder virar um troco, louco Ajudar meu pessoal em casa e me atrair pela alacocha Com 14, 15 anos, por não correr pra mim ter Só que ela nunca foi meus planos Porque é mais progresso dentro da minha goma A geladeira cheia e domingão, a mesa monta Mas é claro, é que ela gosta Desde menor na irmã da marcha, me lembro das caminhadas Várias fitas cabulosas que eu passei o meu quebrado Foi pra poder virar um troco Louco, louco Ajudar meu pessoal em casa e me atrair pela alacocha Com 14, 15 anos, por não correr pra mim ter Só que ela nunca foi meus planos Porque é mais progresso dentro da minha goma A geladeira cheia e domingão, a mesa monta Desde menor na irmã da marcha, me lembro das caminhadas Várias fitas cabulosas que eu passei o meu quebrado Foi pra poder virar um troco, louco Ajudar meu pessoal em casa e me atrair pela alacocha Com 14, 15 anos, por não correr pra mim ter Só que ela nunca foi meus planos Porque é mais progresso dentro da minha goma A geladeira cheia e domingão, a mesa monta Mas é claro, é que ela gosta Desde menor na irmã da marcha, me lembro das caminhadas Várias fitas cabulosas que eu passei o meu quebrado Foi pra poder virar um troco, louco Ajudar meu pessoal em casa e me atrair pela alacocha Com 14, 15 anos, por não correr pra mim ter Só que ela nunca foi meus planos Porque é mais progresso dentro da minha goma A geladeira cheia e domingão, a mesa monta Mas é claro, é que ela gosta Desde menor na irmã da marcha, me lembro das caminhadas Várias fitas cabulosas que eu passei o meu quebrado Foi pra poder virar um troco, louco Ajudar meu pessoal em casa e me atrair pela alacocha Com 14, 15 anos, por não correr pra mim ter Só que ela nunca foi meus planos Porque é mais progresso dentro da minha goma A geladeira cheia e domingão, a mesa monta Mas é claro, é que ela gosta